O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez campanha no Pará. Jair Bolsonaro chegou a Belém no início da manhã e seguiu em motocicleta pelas ruas da capital. Depois participou de um ato no centro da cidade, ao lado de apoiadores e políticos aliados, o candidato à reeleição destacou as medidas econômicas do governo federal. A gasolina está abaixo de 5 reais no Brasil. Trabalho nosso junto ao Congresso Nacional. Vamos enfrentar o terceiro mês com inflação negativa em nosso Brasil. E voltou a reforçar a pauta conservadora. Nós dizemos não ao aborto. Nós dizemos não à ideologia de gênero. Nós dizemos não à legalização das drogas. Esta deve ser a última vez que Bolsonaro visita o norte do país antes do primeiro turno da eleição. A região tem 12 milhões e meio de pessoas aptas a votar. No final da manhã, Bolsonaro seguiu para Manaus. Participou como presidente e não como candidato de um evento para lançar a tecnologia 5G. Obrigado. 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 Obrigado.